Música Para fazermos juntos uma reflexão bíblica do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, dos cinco primeiros versículos. Diz assim, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo, se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a pé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Esse texto é lindo. E além de lindo, ele nos traz lições extraordinárias. São lições de quatro homens que fizeram de tudo, que empreenderam atitudes para mudar a história de um paralítico. E o que foi que eles fizeram para mudar a história deste paralítico? Em primeiro lugar, diz a palavra de Deus que eles conduziram o paralítico até onde estava Jesus. O texto diz que Jesus estava em uma casa em Cafarnaum. Aqueles homens tiveram uma fé sobrenatural. Como é importante colocar em prática uma fé sobrenatural? Fé natural todo mundo tem. Mas a fé sobrenatural, aquela que realiza o milagre, poucas pessoas têm. Em geral, só aquelas que estão passando pelo problema. No caso do texto, quatro homens tiveram uma fé além do natural. E por esta razão se uniram, se juntaram, pegaram o leito cada um em uma ponta e levaram aquele paralítico até a casa onde estava Jesus. Tiveram que enfrentar muitos obstáculos. Tiveram que enfrentar muitos problemas. Provavelmente o preconceito era um deles. Aquele homem era um paralítico. Um rejeitado pela sociedade. Alguém renegado. Mas eles superaram essa questão. Não tiveram o menor preconceito. Pegaram um amigo, levaram-no até o lugar aonde estava Jesus. Diz a palavra de Deus que a casa onde Jesus estava, estava cheia. Diz assim, nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Jesus estava ensinando a palavra de Deus ali naquela casa. Quando aqueles homens chegaram com aquele homem sobre, com aquele paralítico sobre a cama. Diz o texto no versículo 4. Não podendo aproximar-se dele, dele Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqui está um outro obstáculo. A multidão. A casa estava cheia. Muita gente estava naquele local. Havia uma situação que impedia a chegada daqueles homens com o doente até Jesus. Mas eles não criaram o problema. Eles não desistiram. Eles não ficaram argumentando qualquer circunstância. Procuraram encontrar uma solução. E aí é que nós percebemos o quanto aqueles homens fizeram para ajudar aquele paralítico. E então uma outra lição, uma nova lição, me mostra o quanto eles se esforçaram. É que eles creram na existência de uma possibilidade de cura. Por isso, eles não hesitaram. Saíram de onde estavam, carregando aquele homem, um peso, mas enfrentaram todas as dificuldades, inclusive o preconceito, para que chegassem ao local aonde estava a possibilidade, a existência de uma possibilidade de cura. Eles levaram o homem aonde estava Jesus. E lá chegando, encontraram mais uma dificuldade, que era a multidão. Não perderam tempo. Subiram até o telhado, destelharam a casa, fizeram um buraco e desceram o leito. Veja quanto esforço eles fizeram para que aquele homem pudesse ter uma história transformada, uma nova história de vida. Eles acreditaram, diz a palavra que eles foram, tiveram uma visão além, uma visão sobrenatural. Diz também o texto que eles creram na existência de uma possibilidade de milagre. Então, eles não desistiram, continuaram. E ainda uma terceira lição, é que eles transformaram a fé em obras. Ou seja, eles não ficaram pensando, fazendo contas, imaginando. Talvez dê certo, talvez não dê. Quem sabe Jesus não vá nos receber. Talvez as pessoas zombem de nós. Não, eles não conjecturaram absolutamente nada. Eles transformaram a fé que possuíam em obras. E por esta razão, Jesus encontrou o resultado, o motivo para realizar o milagre. Diz a Bíblia o seguinte, vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Que coisa linda! Que lição extraordinária! Aquele homem recebeu o milagre, recebeu a cura. Não por causa da sua fé, não por causa do seu esforço, não por causa da sua condição emocional, cultural ou financeira, mas por causa dos seus amigos. Amigos que tiveram uma fé sobrenatural. Amigos que viram a existência de uma possibilidade de cura. Amigos que transformaram a sua fé em obras. E é isso que nós podemos aprender com o texto. Quando nós colocamos em prática algumas das atitudes que temos e conhecemos, nós transformamos estas práticas em grandes possibilidades, em grandes resultados. Não só nas nossas vidas, porque aqueles homens aprenderam lições para eles, mas, sobretudo, eles permitiram que aquele paralítico, que aquele seu amigo, impedido de ir e vir, impedido de conquistar, impedido de se sentir bem, tivesse uma grande vitória. Sabe, eu queria deixar esta mensagem para você. Não perca tempo. Se você pode ajudar alguém, se você pode ajudar um amigo, se você pode tirar alguém da lama, tirar alguém das drogas, tirar alguém da prostituição, tirar alguém de algum mau caminho, alguém de um lugar ruim, não perca seu tempo. Faça como aqueles quatro homens que mudaram a história daquele paralítico, com uma visão sobrenatural, indo ao lugar onde havia uma possibilidade de cura, e também transformando a fé que possuíam em obras. Faça o mesmo. E o resultado, você vai ver. Eles viram. Filho, perdoados estão os teus pecados. Foi a palavra de ordem, foi a palavra do milagre, lançada sobre a vida daquele homem, por causa da fé daqueles quatro amigos. Faça assim. E o Senhor Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Deus te abençoe. Encontros de Fé Todos os sábados ao meio-dia Apresentação Pastor Carlos Carnavale E o Senhor Deus vai abençoar a sua vida, e o Senhor Deus vai abençoar a sua vida, e o Senhor Deus vai abençoar a sua vida, e o Senhor Deus vai abençoar a sua vida, e o Senhor Deus vai abençoar a sua vida, Obrigado.